Pra não dizer que eu não falei do ódio Digo que isso daí não me faz bem Então eu excluí do que minha alma contém Ainda sinto nojo, sinto pena e raiva de alguém Mas sei que meu jeito, meu mal, meu defeito Fazem com que alguém sinta isso por mim também Cresci sem mãe, ninguém pode ocupar o lugar Fechei meu peito e passei sete anos sem chorar Quando eu chorei foi pra minha alma se lavar Então me tranquei, me calei, me entranquei E chorei por sete horas sem parar Hoje o que eu quero é só sorrir Meu coração blindado limita as palavras que podem atingir Então fala aí babaca, ataca quem luta por ti Minha alma pulveriza a faca de quem tenta me ferir E se diz Rashid, eu digo e só nós sabemos O que o nosso coração diz que é melhor Cada um escuta a voz de Deus de um jeito Então se tu quer me mudar pra que eu faça direito Então faça você já que tu és tão perfeito Vejo que falta disciplina Pode deixar que os mal criado a vida ensina Coleciono parceiros na caminhada Inimigos não coleciono, não me relaciono Não me emociono, por eles não sinto nada Digo obrigado ao meu senhor por ser quem sou Por conhecer quem conheci Por ter amado quem me amou Por ter vivido o que vivi e sim Obrigado senhor por ter mais gente por mim Do que contra mim Ninguém pagou minhas contas Ninguém enxugou minhas lágrimas Ninguém viveu minha vida Ninguém escreveu minhas páginas Deus nos deu boca assim Pra comer, pra falar Mas ele não deu sua boca A bosta sai de outro lugar Meu sentimento cresce Cria asas até voar Daí escrevo um rap E solto pra alguém escutar Agrada alguns Naturalmente outros vão detestar Mas eu faço por mim Errado é se eu mudar pra te agradar E pra não dizer que eu não falei do ódio Digo pra que falar Falar sobre o demônio é igual um convite Pra ele entrar Já vi espíritos Por mais que ninguém acredite E o meu palpite É de que entre os vivos existe Muito mais maldade Por isso é preciso que evite Política agende mais Promessas de um mundo melhor Mal ensino a escrever Dizem que é o bastante saber Tabuada de cor Limitar o menor Sem chance pro menino vira doutor Mas foi o bastante pra ele ir pra rua Na febre do rato de fato Tocando terror Morre um irmão com tiros Na rua de trás Me faz pensar mais lixo Esquecer das coisas banais Mundo louco que leva meus manos Vão sumindo ao longo dos anos De onde viemos Pra onde vamos Todos pegamos Por que nos julgamos então? Só quero mesmo É um bom rolê com os meus parceiros Pra ver que na vida da gente A gente precisa buscar Bem mais que dinheiro Talvez um dia a gente aprenda A dar mais valor Pro que nos traz paz E menos valor Pro que mais renda Vai lá pra sua fazenda Com as suas cabeças de gado Na sua Mercedes prata Com a sua modelo do lado Pula na piscina Com a sua mina Meu chegado Agora acorda Tá na hora de descer Do seu busão lotado Meninos virgens Que sofrimento na vida Vão peitar Quando o bicho pegar E te apertar Folhas caíram Tempos passaram Muitos mentiram Muitos erraram Mas muitos correram Atrás do preju Dedicaram Então deram a volta Por cima e acertaram As obras serão construídas Aprendi que o meu parque é pedreiro Eu brincava com a paca Colega e cimento No barro assistindo o guerreiro Carregava tijolo Só por diversão Pra ver o olhar de orgulho Daquele negão Vindo do fial E construindo aqui Muito mais do que túlio Força e coragem Pra minha família De sangue e de rua Da luz da lâmpada E também da luz da lua Pra quem se identifica Mostra pros amigos E pode dizer que essa é sua Falou? Já tive ódio demais Hoje eu só busco amor Busco amor Busco amor Busco amor Busco amor Busco amor Muita paz 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 Fui Fui Fui